E aí Mas você pode fazer o gareira para nós Já estamos ao vivo E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje A live de hoje vai ser sobre visagismo E tesoura Pode fazer pergunta Vai estar aí um Um cara Que eu admiro muito O Robertinho Visagista É um cara que tem o meu respeito Então pessoal Eu sei que tem muitos barbeiros Muitos cabeleireiros que tem aí Dúvidas como usar a tesoura Para que serve a tesoura Como manusear a tesoura Como abrir e fechar a tesoura Pode fazer essas perguntas e compartilhe o vídeo Eu tenho certeza que vocês vão amar Porque aí tem um cara especialista em visagismo Que vai logo logo Vai estar ao vivo aí com vocês Tá bom? Vamos lá pessoal Eu vou preparando aqui A minha modelo Olha só que linda Parece o Pablo Vittar Olha só a minha modelo Parece ou não parece o Pablo Vittar? Parece Tá te falando com vocês Até o cara está aqui rapaz Mendo uma olhada aqui no cabelo Do Pablo Vittar Só faltou aqueles cabelos loiros É dele É dele ó É dele ó É ele É ele É ele É esse É Pablo Vittar Acho que parece uma mulher linda Ó Boa noite aí Nosso amigo Robertinho Já está online Boa noite aí Josef Rodrigues Boa noite Barilei Fátima Aí pessoal Vamos tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre tesoura e visagismo Robertinho Aqui já está os nove formatos de rosto Para você nos ajudar Eu sei que você é o cara E vai nos ajudar aí no visagismo Tá bom? Já tem alguma pergunta aí? Ainda não Então com a galera aí já assistindo aí Estou compartilhando aqui Mas só esperando aí o pessoal começar A perguntar Fazer perguntas aí Sobre os trabalhos Sobre os trabalhos do dia a dia Sobre tesoura Gente a brincadeira de hoje Na verdade Essa live especial Com a participação do nosso amigo Robertinho Visagista lá de Portugal Que logo logo vai entrar aí na live Ao vivo com a gente É para vocês poderem tirar dúvidas Hoje é o dia de tirar aquela dúvida Falar sobre o visagismo na prática Visagismo aplicado Utilizar esse Esse meio de campo aí Para vocês poderem aprender um pouco mais Sobre os trabalhos aí do dia a dia Como segurar na tesoura Como manusear a tesoura Para que a tesoura Fio navalha serve Tesoura fio aleija Robertinho meu amigo Pode pedir o convite aí Para participar Que eu já liberei Isso aí pessoal Tem algum cabeleireiro aí de plantão Tive algum cabeleireiro aí de plantão Barbeiro Pode fazer pergunta Pessoal Estou aqui Para tirar as dúvidas de vocês Está eu e o Pablo Não só Toninho e Pablo Vittar Agora vai estar Toninho e Pablo Vittar E Robertinho está acessando a live aí Isso aí Robertinho Robertinho já está adicionando Está fazendo o login aí na live Para participar junto com a gente Já vamos dando alô aí galerinha Barbeiros, cabeleireiros de plantão Vocês podem aproveitar E tirar aí as dúvidas de vocês Hoje é o dia Ah eu sei que tem muitos cabeleireiros De plantão aí Quer fazer pergunta Robertinho ainda está fazendo o login ainda O login demorado Esse login do nosso amigo Robertinho Amém Ótimo E aí E aí E aí dando um trato aqui no cabelo do Pablo Vittar nossa live aí tá liberando o Robertinho aí, mas tá adicionar espectadores tá, agora foi é isso aí, boa noite meu amigo e aí pessoal boa noite tá, gostei desse peixe aí na sua cabeça gostou do peixe aí já gostou do meu peixe? gostei do seu peixe, ia ficar bem aqui no meu salão então tá, é isso aí, boa noite pessoal pra todo mundo aí que tá nos assistindo um abraço aqui de Lisboa, Portugal lá no fundo vocês estão enxergando aí a ponte Vasco da Gama que tá toda iluminada hoje olha só que coisa linda hoje como é feriado a ponte tá toda iluminada essa ponte tem aí 17 quilômetros e 350 metros esse movimento é a oitava maior ponte do mundo então, a gente dá pra ver bem na minha janela a ponte aqui então, estamos privilegiando tá chique, não? ele tá apresentando a ponte lá ele tá apresentando aqui o local onde é que ele tá que é um local bonito pra caramba né, é... lá em Lisboa o Robertinho aí pra alguns cabeleireiros aí que estão iniciando que talvez não conheçam ele é um dos maiores visagistas hoje do mundo ele é fenômeno aí inclusive aí já participou de vários programas de televisão, galera tá aí hoje aí pra ajudar e tirar as dúvidas aí de todos os cabeleireiros de todos os iniciantes profissionais na questão do visagismo e cabeleireiro em si barbeiro hoje é o dia de vocês tirarem as suas dúvidas e aproveitarem essas duas personalidades top aí que são o Robertinho e o Toninho pra tirar essas dúvidas aí é, isso mesmo pode ficar a oportunidade enquanto o pessoal ainda não não faz as perguntas vamos conversando aí com o Toninho Toninho tá usando o que? é uma tesoura fio de navalha aí, Toninho? eu tô usando uma tesoura fio a laser a laser pra fazer um... eu tô fazendo uma tesoura fio a laser pra texturizar profundo, né? pra deixar uma mecha mais desconectada Olá, Azul Mira Costa boa noite, tudo bem? seja bem-vindo à nossa live aí, ó o Joseph Rodrigues aí falou que ele gostaria muito de aprender essas técnicas aí do corte na tesoura, hein? Joseph? nem mais Joseph Rodrigues ó, a primeira pergunta já saiu aí, Robertinho a Rita Pires como se aplica o visagismo? é importante isso bom, pra falar um pouquinho do visagismo não tem como nós não falarmos um pouquinho do início do conceito acho que é a grande importância quando nós falarmos de visagismo é dizer que é um conceito e não é uma técnica né? a técnica é o que o Toninho tá usando pra texturizar pra cortar pra fazer o acabamento pra criar volume textura no cabelo isso é uma técnica isso aí que ele tá fazendo é uma técnica, certo? o conceito do visagismo vai ser como aplicar a técnica do Toninho pra dar o efeito que ele deseja quando for criar o movimento das linhas e formas no cabelo da cliente então o visagismo vem de visage do francês rosto estudo do rosto então quando nós criamos uma técnica de corte de cabelo ela tem uma função e essa função no caso do Toninho tá colocando aí é pra ter textura e leveza nessa parte de cima do cabelo isso vai criar movimento se for um cabelo com linhas mais dinâmicas vai dar um ar mais comunicativo que nós chamamos que é uma linha sanguínea né? que deixa a pessoa mais comunicativa mais exposta mais dinâmica são as linhas que vai criar esse movimento do cabelo da cliente e a pergunta pra responder a pergunta da nossa amiga como se aplica o conceito? aplica desde uma consultoria no início quando a cliente chega no seu salão né? muitas vezes você não vai conseguir falar todos os comportamentos ou temperamentos da personalidade da pessoa mas vai conseguir fazer na verdade muitos candelereiros são visagistas mas não são conscientes ou seja fazem isso intuitivamente né? o importante que quando você coloca o visagismo você consiga fazer isso agora de uma forma mais concreta sabendo o que você tá fazendo isso que é importante espero que tenha respondido aí a Rita quando aplicar sempre aí Rita o que que você diz aí Rita? a explicação do nosso amigo Robertinho aí você achou legal? quer tirar mais alguma dúvida? mostra as plaquetes aí Toninho pra galera poder ter noção do como que é o visagismo aí olha só pessoal são nove formatos de rosto que tem hexagonal de base reta triângulo invertido oval retangular triangular quadrado redondo losango e hexagonal tem o hexagonal de base reta e tem o hexagonal normal olha só são nove formatos de rosto eu quero que o Robertinho fale um pouquinho sobre rosto por favor bom eu vou falar um pouquinho do rosto acho que é importante isso aí é importante é fundamental porque as pessoas não sabem o que o rosto expressa por exemplo quando eu uso o cabelo dessa forma com a polpa aqui em cima com as laterais mais reta com a testa a mostra é justamente pra mostrar mais a testa mesmo se nós colocarmos que o terço daqui tem a mesma proporção desta aqui tem a mesma proporção desta e nós podemos colocar que a proporção do olho e a mesma proporção da boca nós temos o rosto simétrico e cada um tem o que cada parte do rosto expressa por exemplo o queixo vai expressar a sua força a sua vontade por isso acreditava aquela mulher é queixo duro aquele homem é queixo duro porque é o queixo que expressa a força da pessoa ou seja se você vê alguém que chega no seu cabeleireiro que tem o queixo mais esforço pode saber que é uma pessoa muito forte então você não vai bater de frente com ela porque não é dois bicudos que não se bicam é dois queixudos que não se queixam são duas pessoas muito fortes quando estão defendendo uma ideia e normalmente essas pessoas são consideradas como arrogantes muita dura pouco exprimida porque tem muita força quando expressa isso a boca é a parte intuitiva por isso as pessoas fazem isso com a boca morde os lábios a parte intuitiva o nariz é a curiosidade é o ritmo das pessoas é toda essa parte que faz muito você comunica porque é o pulmão das pessoas as pessoas tem o nariz projetado como o meu se você me vê de perfil por exemplo o nariz é bem projetado isso dá uma linha muito comunicativa por isso aquele ditado também aquela mulher curiosa aquele homem mete o nariz onde não é chamado fica fuçando nas coisas são muito dinâmicas Rania Marques seja bem-vinda lá o olho é a parte emotiva por isso que lagrimeja fica vermelho dilata a pupila e a testa é o intelecto é a sua maneira de pensar as pessoas que usam topete que usam polpa em cima como o meu cabelo ou que gostam de deixar a testa amostra porque são pessoas que se apoiam no pensamento então tem assim quando nós falamos eu vou chegar no rosto eu estou falando isso aí só para nós concorrentar por exemplo quando as pessoas lançam uma moda na Europa ou uma moda no Brasil sai uma novela e a franja está na moda aí todo mundo sai fazendo franja iguais eu quero franja 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 mas não sabe o que é franja expressa é importante nós entendermos porque quando nós chegamos chega no nosso cabeleiro pergunta assim olha eu queria aquela novela eu queria aquela franja tal fica bem em mim bom pode até ficar esteticamente mas a pergunta é o que essa franja vai expressar para você como imagem então se a testa é o intelecto e a pessoa usa uma franja ela está tampando a testa e se ela tampou a testa ela está impedindo ou não está mostrando para as pessoas que se apoiam no pensamento então se ela é uma líder se ela é uma pessoa que precisa liderar é uma executiva ela precisa deixar a testa mais amostra para que mostre que ela tem capacidade de pensamento a Cidália Varela eu amo franja é isso aí Cidália seja bem vinda sim a franja cabe bem cabe em vários formatos de roupa só entenda que o lado positivo da franja qual é? nós chamamos beleza positiva e beleza negativa qual é a beleza positiva da franja a beleza positiva da franja é deixa a pessoa mais romântica mais delicada mais jovem mais menina aqui nós falamos mais rapariga porque o Israel de Guajaj aqui de Portugal deixa mais amável mais delicada certo? mas porém deixa ela mais ingênua deixa ela mais submissa deixa ela mais sem iniciativa porque se nós pensamos numa pessoa muito jovem se nós pensamos numa pessoa muito jovem essa pessoa não vai passar a credibilidade seja bem vindo Ricardo Bloch todo mundo aí gostando sensacional um abraço para todo mundo e é isso então saber quando usar a franja por exemplo você gosta de franja mas se no trabalho você precisa passar a credibilidade não é bom você ir trabalhar de franja pode usar para ir ao teatro pode usar para ir ao shopping pode usar para qualquer lugar mas não para o seu trabalho tem diferença do lado direito ou para o esquerdo sim Cidália tem diferença para o lado esquerdo e para o lado direito boa pergunta porque normalmente os cabeleireiros fazem assim eu já vi né Toninho muitas pessoas falaram assim olha esse corte de cabelo é para este lado mas aí a cliente fala não mas eu gosto desse não 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 esse não é deste lado isso aí não não é bom colocar dessa maneira certo porque nós temos o nosso lado real e nós temos o nosso lado máscara por exemplo e eu quero que vocês que estão na live nós temos mais quase mais de 30 pessoas assistindo muitas pessoas compartilhando então se você está gostando compartilhe com os amigos aí e depois nós vamos falar um pouquinho do corte aí do Toninho eu quero que vocês façam vocês vão fazer assim com a mão vamos escolher um ponto isso vamos fazer assim com a mão e escolhem um ponto isso você sem mexer a mão você vai fechar o olho depois vai fechar o outro aquele olho que você viu é o seu lado real aquele olho que você não viu é o seu lado máscara se você usar o cabelo para o seu lado real você vai estar se expondo mais se você usar o cabelo para o lado máscara você vai estar se expondo menos certo então cabe a você saber se você quer se expor mais ou você quer se expor menos isso é importante porque quando você se expõe mais você tem dificuldade para falar não para as pessoas quando você se expõe menos você tem mais facilidade para falar com as pessoas exatamente, Ronei é o seu olho diretor ou seja é o seu lado real tá aqui também tem outra pergunta aqui do que você está falando deixa eu ver se eu consigo baixar acho que eu não consigo meu Deus opa, consegui a Cidália perguntou a Rita Pires dá para fazer uma franja no cabelo longo? sim, dá para fazer uma franja no cabelo longo depende de como você quer usar a franja né, Toninho? vou deixar o Toninho falar um pouquinho que até agora só eu que falei fala aí Toninho alguma coisa eu vou adiantar para vocês aqui que uma pergunta passou aí batido que é do Carlos Miranda e eu acredito que ele perguntou isso aí para o Toninho que é onde que pode arrumar essas plaquetes como que ele chama? Carlos Miranda Carlos Miranda essas plaquetes foi eu que criei se você fazer um curso comigo você vai ganhar um jogo dessas plaquetes você pode fazer muito bem você pode fazer um curso masculino que é a baguaria ou se não o curso feminino são dois dias de curso são são 100% mal na massa e você vai ganhar essas plaquetes aqui são nove plaquetes e eu vou ensinar para você como usar essas plaquetes tá bom? e caso ele não possa vir a fazer o curso com mãos de tesoura como ele faz para adquirir essas plaquetes? aí eu poderia enviar para ele mas seria bom ele vir até na Ilha Bela para fazer o curso para eu ensinar como você vai usar essas plaquetes porque não adianta eu enviar as plaquetes para você e você não tem noção aí do visagismo eu não sei se você fez um curso de visagismo mas o visagismo é muito importante para todos os cabeleireiros e também os barbeiros isso aí exatamente eu vou esperar o meu kit aqui você pode mandar um para mim que eu vou esperar daqui agora viu? não entendi tá esperando o kit dele lá eu vou enviar um kit para você eu vou enviar um kit para você com certeza então pessoal então tá eu aconselho todos todos os barbeiros cabeleireiros todos na área da beleza aí fazer o curso de visagismo porque é um curso muito bom você vai analisar mais linhas personalidade temperamento formato de rosto você vai ficar mais preciso aí para você fazer um pote aí com precisão não adianta você ser o expert no pote o expert aí na na colorimetria e você não conhecer um pouquinho de linhas e de personalidade e de temperamento porque quando você estuda o visagismo você tem uma precisão melhor na sua visão aí fica mais fácil aí para você executar qualquer tipo de trabalho na área da beleza o Robertinho Robertinho é um cara aí que eu tiro o chapéu para ele vou ser sincero é um cara que eu sou fã eu sigo muito aí nas redes sociais eu já fui num curso dele lá na Re Brasil acho que na Multicare também o cara conhece muito de visagismo eu comprei o livro tem ele lá que ele fez alguns cabelos e eu aprofundo tanto no visagismo que eu vou ser sincero eu uso até na área espiritual financeira saúde e tudo tá bom? agora é, faz o uso é importante muito bom ele vai falar alguma coisa não, pode falar estou te ouvindo pessoal o visagismo é tão bom que eu faço consultoria até para casais aqui vocês não tem noção é ótimo é maravilhoso porque tem pessoas que não conhecem a personalidade e depois do visagismo eu descobri que primeiramente é Deus segundo é personalidade se você crê em Deus e você tem uma boa personalidade você é uma pessoa 10 pode ter certeza agora vamos lá eu quero falar um pouquinho sobre tesoura porque tem muitos que entram aí no meu canal e perguntam Toninho para que serve tesoura fio a laser fio navalha eu vou explicar um pouquinho e depois o Robertinho continua tá bom? só para adiantar vocês não deixem passar em branco a pergunta do Ronei Mariano logo logo a gente vai te responder Ronei fica online aí que você vai ter sua resposta a pergunta de Ronei é por que o cabeleireiro não costuma fazer a feia de nazero somente o barbeiro teria alguma diferença? amigão boa pergunta boa pergunta sabe por que que na verdade depois que você estudar o desagismo você vai observar que não são todas as pessoas que combina com um feio de nazero ou talvez um degradê então é assim no meu salão eu trabalho com masculino e feminino aí chega um cara que tem um rosto triângulo invertido para você entender triângulo invertido se eu passo um a zero nas laterais e deixo o cabelo dele um pouco alto na parte superior vai dar impressão que o rosto é mais triângulo invertido ainda aí tem vários cabeleireiros aí barbeiros que falou assim Tony faz um corte aí na zero mas é muito difícil você achar um cliente que combina simplesmente nós que trabalhamos com visagismo que nós vamos analisar rosto personalidade temperamento é tudo isso aí mas eu tenho certeza que eu vou encontrar uma pessoa aqui um amigo meu que o rosto dele combina que é um rosto oval e eu vou fazer esse fade para você tá bom? fica tranquilo e é importante o que o Toninho falou a questão do rosto do triangular invertido já que você falou isso Toninho o triângulo é o símbolo do perigo então quando a pessoa tem o triângulo o rosto triangular invertido ela acaba criando uma rejeição para quem olha então muitas vezes essa pessoa que tem uma rejeição gratuita das pessoas ah eu não gosto as pessoas não gostam de mim eu me acho isso aquilo muitas vezes é pelo formato do rosto porque esse rosto cria uma imagem mais de agressividade até então é importante saber isso porque você vai conseguir adequar a imagem da cliente depois do que ela precisa então aí continua aí agora só para completar essa parte do triângulo invertido que é muito importante tá o Ronei continuou a pergunta fazendo uma outra então quer dizer que para o rosto magro não seria legal fazer o fade na zero? depende muito porque talvez o cara tenha um rosto magro mas o rosto não é triângulo invertido entendeu? pode ser um retangular pode ser um rosto oval mas o rosto é magro não você não olha pelo tamanho do rosto você olha pelas proporções pelas linhas do rosto entendeu? respondido aí meu amigo Ronei parece que o Robertinho está tendo um probleminha na conexão dele lá agora eu não sei se a conexão dele como é que está a nossa aqui Toninho é só galera o Ronei está online aí responde para mim rapidinho como é que está a sua conexão acho que a conexão do Robertinho caiu lá isso aí pessoal estou aqui com o Pablo Vital tá o Ronei falou que está legal a conexão então está beleza lá tá deixa eu ver aqui se a gente passou alguma outra pergunta aqui em branco boa noite aí Paulo Cabeleleiro boa noite Cidália boa noite Simone boa noite Lucilene boa noite Adriane Rosene boa noite Cíntia boa noite Ricardo Roseni boa noite Vânia boa noite aí para todos online aí nosso amigo Robertinho já voltou eu fui tomar um vinho e já voltei já estou de volta brincadeira que caiu caiu já voltou lá fale lá Toninho você vai sobre a tesoura olá pessoal eu estou falando sobre tesoura eu estou com uma tesoura fio a laser a tesoura fio a laser ela tem uma micro serrilha na lâmina ela serve para você fazer forma e trabalhar com cabelo masculino peito corrido por quê? porque essas micro serrilha ela trava a mecha e você vai fazer um corte com mais precisão essa é a tesoura fio a laser a tesoura fio na vaga é uma tesoura que ela não tem micro serrilha é uma tesoura muito boa quando você precisa deslizar a tesoura na mecha para isso ela não vai travar a mecha e você vai ter um corte aí desconectado muito bem feito porque é uma tesoura que foi feita apropriada para você fazer um corte desfiado desconectado desconectado um corte texturizado olha só você pode correr ela na mecha que não vai ter nenhum problema isso é a tesoura fio na vaga agora passa para o Robertinho aí vamos lá Robertinho fala um pouquinho sobre tesoura para os nossos amigos é tesouras eu sou fã de umas tesouras que é da ninja tesouras é um aço que é feito das espadas dos ninjas mesmo é uma fantástica tesoura porque tem um corte com uma precisão incrível e por incrível que pareça muitas pessoas acabam não investindo no material de trabalho isso valoriza também o custo-benefício do seu trabalho você cortar um cabelo com uma boa tesoura tem todo um acompanhamento nesse fio depois então a tesoura é imprescindível aí no seu atendimento é a mesma coisa com uma boa navalha uma boa navalha você faz um bom corte no cabelo uma navalha ruim você acaba com o cabelo certo? então é importante que às vezes o barato sai muito caro então às vezes por causa aí de 30, 40 reais você acaba comprando uma tesoura mais barata então economiza separa um pouquinho do que você ganha para você investir no seu material de trabalho porque é muito gratificante quando você consegue aplicar no trabalho porque você tem uma ferramenta boa assim como a manicure assim como o cutileiro o cara que trabalha que corta lenha então cortar uma lenha por exemplo não é a força que você põe no machado é o quanto aquele machado está afiado então é muito engraçado isso porque você tem que perceber que a sua ferramenta tem que estar impecável para que você possa fazer um bom trabalho e essa diferença muitos profissionais me perguntam também para você qual que é a melhor tesoura qual que é o melhor tamanho de tesoura como que eu vou usar isso então é importante que saibam pelo menos o efeito da diferença da tesoura fio de navalha da tesoura com corte laser para que você possa usar ambas ferramentas para você fazer isso tá eu não sei se as pessoas sabem mas quando você usa muito a tesoura a fio de navalha para efetuar muito corte você acaba perdendo um pouco do fio dela porque ela não é simplesmente só para cortar ela tem todo o trabalho para ser feito então muitas vezes eu uso para um corte mesmo o fio a laser e para detalhes acabamentos textualização uma parte mais criativa eu uso a fio de navalha passou a pergunta do Ronei lá em cima lá pergunta na verdade ele queria só saber sobre a tesoura mista que ele disse que usa tesoura mista o que vocês acham aí tesoura mista eu nem não sei que tesoura é essa eu nunca vi não tesoura mista pode falar não não pode eu gostei é porque todo dia tem um um vocabulário novo na nossa profissão tesoura mista eu não tinha ouvido ainda mas gostei desse detalhe da tesoura mista fala aí eu nunca ouvi falar mas eu acho que ele deve estar falando da desfiadeira é dessa aí Ronei não ele falou que é uma mista navalha com laser tem certeza Ronei ele está falando aqui ele falou que é uma mista de laser com navalha agora eu vou responder tua pergunta então essa tesoura mista que é metade laser metade navalha só tem na uma marca UNI eu acho em São Paulo só que não é uma tesoura é original é uma tesoura japonesa uma tesoura falsificada ela é muito boa mas não é não é original tá bom? eu conheço essa tesoura agora lembro e a tesoura e resumo da ópera a tesoura serve ou não? a tesoura ela serve a ponta dela ela é fio a laser e do meio para a lâmina ela é fio navalha eu já trabalhei com essa tesoura lembrei agora já eu não eu desconheço quer dizer a metade do fio é laser e a metade é navalha é isso? ou é a parte de cima é laser e a parte de baixo é navalha? não a metade dela do meio para a ponta é laser e do meio para a lâmina para trás ela é fio navalha e tanto é que o preço da tesoura vocês viram aí o preço é R$70 só então quer dizer está muito diferente das tesouras que a gente conhece agora essa daqui acho que ninguém viu ainda olha essa tesoura você conhece essa daí Ronei? Ronei a Gislaine a Lucinéia o Adão a Meikri vocês conhecem essa tesoura aí? essa tesoura é uma tesoura terapêutica ela é para você trabalhar com o braço na parte inferior toda tesoura você trabalha assim ó assim e essa tesoura você vai trabalhar assim deixa eu pegar o pente peraí está aqui ó é uma tesoura que você trabalha assim ó olha só que legal assim e viu? Albertinho tem essa tesoura pertinho de você aí tá bom? muito bem e é muito bom esse tipo de tesouras também porque evita que você fique fazendo um movimento repetitivo da mesma maneira e isso é bom para nós o próprio cabeleireiro ele acaba não alongando os braços não alonga os dedos e isso pode dar ler depois então é importante estar mudando os movimentos e usar uma tesoura que você possa estar cortando de outra maneira também um abraço Gislaine um abraço para Campo Grande Mato Grosso do Sul o pessoal tá todo mundo assistindo aí um beijo grande para todo mundo aí ó o Ronei falou que a tesoura é metade metade mas então é igual o Robertinho falou a sua aí é metade a parte de cima de um jeito e a parte de baixo de outro é isso Ronei? não ela é metade assim agora eu vou falar sobre como segurar a tesoura pode ser? pode ser tem mais perguntas aí? ah deixa eu ver aqui acho que acredito que não não se não tiver não ele falou que é parte de cima mesmo Toninho acabou de responder aqui ah então não é ela é fio a laser metade que eu conheço é do meio para a ponta entendeu? a dele falou que a dele é meio a meio mas é parte de cima de um jeito e parte de baixo de outro então vamos lá e vou passar para vocês aqui como segurar a tesoura eu sei que nosso amigo Robertinho já trabalha dessa forma mas eu sei que tem muitos cabeleireiros muitos barbeiros que eles trabalham muito bem e fazem uns cortes aí bonito e bem acabado só que segura a tesoura assim ó eu acho muito feio segurar a tesoura assim e você não tem habilidade para você pegar o pente quando você segura a tesoura dessa forma a melhor forma para você segurar a tesoura seria no dedo polegar e no dedo anelar aí sim você vai girar essa tesoura colocar o dedo lindinho atrás do dedo polegar girou aí sobra três dedos para você usar o pente dos dois lados do pente lado direito e lado esquerdo você usando a tesoura assim você pode trabalhar com três ferramentas no mesmo tempo você pode pegar o borrifador molhar essa mecha e dar pentear olha só consegue pentear ainda segurando a tesoura dessa forma olha como é fácil você girar essa tesoura meia lua gira para trás ó dedo polegar dedo anelar aqui você segura o pente e gira o pente ó Toninho já para cortar vocês um pouquinho aí ó essa pergunta aí é para o Robertinho aí ó responde a Francisca aí Robertinho diga a Francisca meu rosto é triângulo qual seria o melhor corte para mim primeiro Francisca nós temos que saber se seu rosto realmente é triângulo e se ele é um triângulo com a base reta ou se ele é um triângulo invertido tá é importante você saber isso se nós tivermos aí um um triângulo invertido onde a parte do queixo é mais fina obrigado seria importante nós usarmos um cabelo que tivesse uma lateral mais reta e não tivesse tanta coisa em cima para que evitasse que seu rosto fizesse isso certo ó então teria que criar uma linha para que o rosto ficasse com a lateral mais reta porque se nós pegarmos e deixar isso mais fino o seu rosto vai continuar com a parte invertida certo aí o Toninho está segurando o triângulo ele tem uma linha reta que seria aqui por exemplo o meu rosto é um rosto triangular ele foge um pouquinho está quase hexagonal de lateral reta pelo efeito da barba que eu deixei está vendo mas o meu rosto é um rosto triangular de base reta o outro seria 30 anos e 20 quilos depois se você quiser mandar por mensagem uma foto sua do seu rosto eu posso estar dando uma olhadinha e te dar mais dicas tá e aproveitar já que as pessoas estão aí quem ainda não me segue lá no canal que é o Robertinho me segue no Instagram também Robertinho Marques Oficial comece a seguir assim como o Toninho e a página aí também para poder buscar mais informação tá bem diga Toninho isso é legal não eu só estou segurando aqui para você falar para ela sobre os dois formatos de rosto um é triangular e o outro triângulo invertido e sobre as tesouras tem mais alguma pergunta aí sobre as tesouras grande Altaíra um abraço Manda os abraços aí Robertinho manda os abraços aí manda aí um abraço a Lucélia também todo mundo Francisco eu já vi ainda bastante gente pessoal de Campo Grande o Ed o Ed o Ginaldo o pessoal da OBC da Organização Brasileira dos Cabeleireiros que estão assistindo aí nós vamos disputar o Campeonato Mundial agora em setembro em Paris Seleção Brasileira mais uma vez aí vamos estar disputando o campeonato ano passado ficamos em décimo lugar em cinquenta países né foi muito bom esse ano vamos de novo em setembro e quem sabe o ano que vem o Toninho vai para a nossa equipe da Seleção Brasileira aí Toninho vou pedir para o pessoal da OBC entrar em contato com você beleza eu vou lá precisamos melhorar a nossa seleção cada dia estamos colocando melhores profissionais juntos e treinando e depois a experiência a experiência é muito boa você está tendo a oportunidade de estar aqui nos cinquenta países são cinquenta no mínimo mais de três mil cabeleireiros de vários países cada um fazendo um trabalho você tem um crescimento muito bom competir é bom mas o conhecimento a troca de experiência com outras pessoas de outras nacionalidades é muito bom para a nossa profissão vou ficar muito feliz já pensou? não, calma aí Ronei vamos lá pelo que eu estou vendo aí gente Ronei está querendo entrar ao vivo para ele mostrar a tesoura mas para mostrar para ele entrar ao vivo eu vou ter que derrumbar Robertinho ele quer mostrar a tesoura ele quer só entrar para mostrar a tesoura tudo bem Robertinho? pode entrar tudo bem? vou deixar ele entrar só para ele mostrar a tesoura dele aí vou dar aprovação para ele aqui para ele poder mostrar a tesoura dele aí beleza combinado calma aí Ronei já vou te deixar entrar aí para você poder mostrar a sua tesoura vai lá Ronei está sempre online com a gente aí está liberando ele na live aí galera para ele poder mostrar aí a tesoura dele é só enquanto isso só aí a gente já volta para o nosso amigo Robertinho que já está aqui embaixo aguardando para participar novamente vamos lá pessoal vamos lá enquanto isso galera aproveitando aí vocês podem fazer as perguntas de vocês o Ronei já está ao vivo e aí belezinha Ronei? poxa gente desculpa aí rapidinho tá olha só só vou entrar e sair essa aqui Toninho olha vem aqui olha rapidão aqui calma aí Toninho vai sair de lá só para ele visualizar mais rapidamente olha está aparecendo não está aparecendo encosta mais na câmera entendi entendi já isso aí amigão não vai não vai aparecer o serreado mas a parte de cima ela é laser e a parte de baixo é fio navalha mas aí se você virar né o misto o fio laser segura os fios para o navalha que é a parte de cima cortar entendeu Toninho? entendi só que essa tesoura deixa eu falar essa tesoura não é considerada fio navalha ela é considerada fio a laser não importa que se seja de um lado ou que se seja dos dois lados está entendendo? agora tem uma tesoura que ela é metade e metade ela começa do meio até a ponta fio a laser fio a laser e o restante fio navalha aí sim ela é mista mas a sua não a sua é fio a laser tá bom obrigado pela oportunidade de ficar com Deus beleza meu brother aí muito obrigado aí pela participação Roninho obrigado Robertinho meu brother peça o convite novamente aí vou te mandar ele aí para você para liberar sua câmera estou liberando o Robertinho de novo aí galera para a gente continuar lembrando a vocês que hoje é a live especial que vocês podem aproveitar para tirar as dúvidas é hoje é o dia de vocês colocarem as perguntas de vocês para estar tirando aí aquelas dúvidas e aprender mais com o Robertinho e com o Toninho sobre visagismo e sobre as técnicas aí do trabalho aí da barbearia e do salão e sobre nossa amiga aqui Pablo Vittar está aqui na hora também ao vivo é o Pablo Vittar ele está está com um olhar mais melancólico hoje o Pablo Vittar né ele tem uma personalidade melancólica olha eu vou te sugerir uma coisa aqui acho que era legal a gente pensar nisso e como você é um homem que é movido a desafios e eu vou passar isso também para as pessoas que estão assistindo nós criarmos a possibilidade aí agora para o ano que vem nós fazemos um workshop ou até mesmo um curso de visagismo aí na Ilha Bela aí com você com o teu pessoal nós podemos marcar uma turma e nós saímos aqui de Portugal e vamos aí fazer um curso junto aí e pôr essa cidade aí para funcionar entendeu seria ótimo seria ótimo vamos organizar isso aí Albertinho eu tenho certeza que onde você está a multidão vai acompanhar você porque visagismo eu acredito que são poucas pessoas que conhecem o visagismo já ouviu falar mas conhecer não conhece porque todos os cabeleireiros os barbeiros que aprofundaram o visagismo você pode ter certeza que não vai parar nunca porque é uma ferramenta que deixa você cada dia mais inteligente na área da beleza você concorda comigo? sim exatamente eu tive o primeiro contato com o visagismo através da academia da BSG que nós fomos convidados para participar do curso com o Filipe o Filipe Haller que é o percussor do visagismo do Brasil um abraço para o Filipe e deixar claro que o conceito que eu trabalho desde 2005 é o conceito e são de 2005 para cá nós temos aplicado continuamente o visagismo quer dizer é uma coisa todos os dias não tem um corte que saia do salão que não tem aplicação do conceito não tem como fazer assim olha vou cortar o corte com o visagismo e esse é sem visagismo não dá mesmo que você não faça consultoria toda com a cliente aquela coisa toda mas o conceito tem que ser aplicado para você no mínimo entender o que a cliente deseja expressar com a imagem nós temos a diferença as pessoas me perguntam qual que é a diferença do visagista para o cabeleireiro tradicional certo ou do barbeiro do visagista para o barbeiro tradicional há uma diferença assim o cabeleireiro ele reproduz aquele trabalho aquela técnica ele vai lá faz o corte muito bem eu tenho colegas que cortam muito melhor cabelo do que eu que fazem penteados maravilhosos melhor do que eu a questão aqui não é quem é melhor ou pior a questão é nós sabemos como isso funciona para o cliente então o cabeleireiro tradicional ele reproduz aquilo que ele viu e aquilo que ele aprendeu o visagista ele reproduz o que ele aprendeu e aquilo que ele viu mas com a intenção daquilo agora ele está criando uma franja mas é uma franja porque tem uma intenção de ser criada uma franja ele não está criando a franja que está na moda a franja ele está fazendo cabelo vermelho porque tem uma funcionalidade aquele cabelo vermelho ele não está fazendo vermelho porque está na moda por exemplo o vermelho é a cor do colérico qual que é a cor do colérico quem é o colérico para as pessoas perceberem um pouquinho é um dos temperamentos que é uma pessoa muito forte uma pessoa que tem uma personalidade forte é muito é é tem as vezes pode passar por agressiva mas é uma pessoa que tem muita força se você aplica um cabelo vermelho que é o símbolo da força ela vai ficar muito mais forte ainda e as vezes pode criar uma rejeição para quem olha então as vezes não é bom certo então é importante ajustar isso a gente vê isso muito agora no Brasil está entrando o inverno provavelmente as pessoas falam assim ah o inverno todo mundo usa roxo aí você vai nas montras ou nas vitrines das lojas todo mundo está de roupa roxa mas não sabe o que o roxo expressa ou o cabelo roxo é importante nós fazemos isso de tudo por isso fica a dica se você quer um curso de visagismo aí no Brasil com o Toninho e comigo entra aí deixa o recado aí na página nas lives ele vai estar falando disso para o ano que vem nós podemos fazer um workshop em Ilha Bela tá bom? Olha só aí sim aí vai ser aquele curso top dos tops o Altair já fez uma pergunta aí Robertinho diga aí Altair a pergunta aparece em tempo real apareceu você aí Robertinho? não não apareceu aqui não deixa eu ver aqui o Altair está perguntando sobre o curso de visagista aí ó é a penúltima pergunta antes do Adão um abraço aqui para o Altair que mandou a Fátima Roseli deixa eu ver Salvador também mandou um abraço Campo Grande achou aí? não estou procurando demais Gislaine gostando muito Altair tiraram aqui uma dúvida deixa eu ver Robertinho eu posso tirar no curso de visagista? pode lógico que pode visagismo aprendi com o Roberto na Probeleza lá em Cuiabá um abraço Adriane abraço para Cuiabá no Mato Grosso não tinha conhecimento o Roitinho pois é Adão tem que ter porque assim o visagismo é aplicado em tudo a pessoa que faz o curso de visagista não é só o cabeleireiro que deve fazer o curso ou só o maquiador todo mundo tem que fazer o curso de visagista todo mundo que lida com pessoas ou seja o seu cliente é pessoas o seu fornecedor é pessoas os seus colaboradores são pessoas o mundo são pessoas você é uma pessoa é uma pessoa nós somos a pessoa do outro e assim sucessivamente se nós não pensarmos dessa maneira e entender a nós mesmos a que possamos entender o outro o visagismo vai de encontro a isso a você perceber de que maneira a pessoa tem o jeito de estar e de ser para que você possa criar o cabelo e a imagem que ela queira Altair Souza eu estou no Montijo aqui que é o vizinho do outro lado estou te vendo pela ponte então Altair um abraço o Altair falou que está lá do lado aí o Ronei perguntando de novo mas Toninho essa tesoura que trabalha é muito macia e corta muito quando corta o fio corrido obtém um ótimo resultado mas se der mole ela tira tudo se ela fosse total fio navalha ela ia correr melhor ia cortar menos porque o fio a fio navalha é para você correr a lâmina na mecha essa aqui é a fio a lei não estou conseguindo correr a tesoura agora sim fio navalha olha como fica fácil mais fácil para você correr a tesoura na mecha agora se você pega uma fio a laser aí já trava olha como trava trava os lágrimas do olho da cliente ó fio navalha já não trava fica mais fácil para você dominar essas mechas fio navalha fio a laser ó como trava respondeu a sua pergunta Fátima Oliveira agora deixa eu falar um pouquinho sobre o Robertinho dá uma olhada vou falar um pouquinho sobre o Robertinho aí dá uma olhada pessoal vamos lá graças alguém já observou alguém já observou que ele tem bastante linhas inclinadas na orelha no nariz no queixo e o cabelo dele é linhas inclinadas consegue observar isso? pessoal preste atenção o Robertinho só de analisar o rosto dele eu estou olhando no outro celular só de analisar o rosto dele já dá para observar que ele tem 75% de um homem colérico e tem 25% de um homem sanguíneo no mesmo tempo que ele é um cara bem estabilizado aquele cara centrado dá uns 5 minutos nele ele é todo maluco está entendendo todo então é isso aí eu vou ter essa personalidade que ele está dando exato pode continuar pode continuar quem tem essa personalidade que o Robertinho tem é uma pessoa muito centrada no mesmo tempo é sanguíneo demais então pessoal se vocês observar as linhas do seu cliente o jeito que o cliente sente o jeito que a pessoa se move você vai conseguir observar a personalidade eu vou te falar aqui ó o melancólico ele é meio que calmo assim sabe ele não tem boca para falar nada o colérico já é mais durão personalidade forte o sanguíneo já é mais extrovertido hoje veio um cara sanguíneo aqui no meu salão e falou que estava indo para o casteliano andar de jipe ele chegou aqui a hora de falar para vocês oh tá desprezado bem cara eu fui lá no casteliano voltei foi muito legal foi bom para caramba e tal sem querer o cara fala em linhas inclinadas se vocês observarem o Robertinho ele fala em linhas inclinadas no mesmo tempo que ele está parado aqui em linha reta ele fica assim ó observa para vocês a linha inclinada tem tudo a ver com o Robertinho só que não pode esquecer não podemos esquecer que ele tem uma linha colérica muito forte só que a linha colérica dele ele usa muito no trabalho no social quando ele vai fechar um negócio quando ele está com a família mas tirou esse tempinho de social aí já entra as linhas inclinadas observa o cabelo dele observa o jeito que ele está com a mão observa o pescoço dele é longo a orelha parece de peitibu é linha inclinada então 70% das linhas do Robertinho é linhas retas com linhas inclinadas antes de o Robertinho falar ele responde a Roseli depois você fala Robertinho responde a Roseli aí deixa eu ver tem uma pergunta da Roseli aí Robertinho caraca desse jeito eu imagino já o final do corte ótima dica é verdade depois você conseguir fazer toda uma leitura você vai conseguir ajustar essa imagem a Roseli ajudando aí complementando o que o Toninho falou exatamente isso como hoje era uma live é uma live e nós precisamos passar com credibilidade segurança para quem está assistindo e comprar isso como um conceito como uma credibilidade as linhas retas e o lado colérico aparece muito mais a barba por exemplo foi deixada para criar uma linha mais colérica o corte também está reto isso realça o queixo e o queixo é a força então assim dentro do temperamento nós podemos colocar assim Toninho para que fique claro a imagem do Roberto a imagem criada para live foi uma imagem colérica por isso que você percebeu bastante a linha colérica para passar credibilidade e segurança o sanguíneo realmente está na comunicação integral das coisas do meu dia a dia então o Roberto é um sanguíneo o Roberto palestrante ou que está fazendo a live tem uma imagem mais colérica porque precisa passar credibilidade eu vou vou pontuar Elvio Ramirez um grande abraço meu irmão TFA para você também o Elvio Ramirez é lá de Campo Grande de Bela Vista trabalhou comigo na Rádio Bela Vista Rádio Bela Vista é mistério olha só grande um abraço meu irmão então assim Adriano lacrou o Robertinho que bom gostou vamos complementar a sua questão da personalidade ele falou ali eu acabei deixando para trás então assim quando eu antes de ser antes de ser visagista de 2005 para trás eu dava em média e ministrava uma média de 4 a 8 cursos por mês e o pessoal gostava muito do curso mas o meu contratante o que acontecia ele acabava não gostando muito porque as pessoas gostavam muito da minha piada gostavam muito da minha brincadeira ninguém dormia do curso porque o curso era muito dinâmico porque eu fazia muita graça só que quando alguém perguntava para o meu contratante então gostou do produto ele fala que produto eu não lembro de produto mas aquela piada que o Robertinho contou pode trazer eu era o mico de auditório conseguia vender bem o Robertinho mas não conseguia vender bem o produto do cliente depois que eu ajustei a imagem eu fiz o curso em 2005 pela BSG eu quero mandar um abraço em nome do Bernardo Mascarenhas porque foi ele que me proporcionou o curso com o Felipe e a gente tem que reconhecer as pessoas que passam pelo teu caminho porque ninguém passa por acaso então dentro disso quando eu fiz o curso quando eu fiz o curso eu ajustei a imagem do Roberto e esse Roberto palestrante depois do curso do Visagismo passei a dar praticamente 12 cursos por mês quase quer dizer era uma loucura quer dizer era toda semana 3, 4 cursos que as pessoas queriam fazer porque eu vendi mais credibilidade mais segurança então quando nós assistimos o Visagismo e o cabeleireiro que está assistindo isso é importante ele tem que aplicar o Visagismo dentro do salão dele também na imagem dele na cor do salão na exposição dos móveis tudo isso vai de encontro com a imagem que você criou entendeu mas é muito importante conseguir identificar isso Rogério Belo olha quem que está aí na nossa live Rogério Belo o mago da cronometria do Brasil um abraço Rogério isso aí ó vamos lá vamos lá que vocês comeram bola nenhuma pergunta eu não vou deixar senão a internauta vai ficar esse é o seu serviço a internauta vai ficar isso aí isso aí vamos lá Roseni da Silva qual o tipo de corte para um cliente fleumático e com rosto oval quem vai responder fiquem à vontade bom acho que podemos responder meio junto essa pergunta Toninho só para Roseli entender normalmente o fleumático tem o rosto mais redondo tá Roseli não é o rosto oval o rosto oval está mais direcionado ao temperamento do melancólico certo então precisava analisar certinho qual é o formato do rosto e um ponto que eu quero colocar e depois o Toninho pode completar por favor é que o visagismo não funciona assim a pessoa tem um rosto fleumático nós temos um corte adequado para o rosto fleumático a pergunta é a pessoa quer continuar sendo fleumática ela quer criar uma imagem sanguínea melancólica colérica qual que é o desejo da cliente se ela disser olha eu sou fleumática ou você identificar isso e ela não quer mais ter essa linha fleumática você vai ajustar o corte criando mais linhas certo não é porque ela tem ela é assim nós temos que fazer um corte diferente não sempre atender o pedido da cliente tá é importante isso aí Roseli não é Roseli é Roseli pode completar Toninho eu aprendi que você tem que perguntar para o cliente o que ele quer se expressar é isso que você acabou falando aí então você pergunta para o cliente o que ele quer se expressar ou se não automaticamente quando você depara com esse cliente você vai ter noção mais ou menos mais ou menos o que o que esse cliente quer não precisa você falar ah esse rosto combina com tal corte porque vamos lá vou falar algo para você bem rápido aqui o rosto oval na mente dos cabeleireiros quase todos os cortes combinam com o rosto oval só que tem pessoas que tem rosto oval que não é melancólico então você tem que analisar a personalidade e o temperamento também para você aplicar os cortes deu para entender? é isso aí Robertinho ela falou exatamente eu estou entendendo é isso mesmo então é um assunto muito gostoso nós podemos ficar a noite inteira aqui falando porque o curso é quatro dias e você é uma na verdade o curso de visagismo é uma imersão é uma vivência na verdade porque às vezes já aconteceu eu ir ministrar um curso e a pessoa achar que eu ia lá fazer transformações cortar dez cabelos não é diferente você vai perceber porque assim cortar cabelo o cabeleireiro tem obrigação de cortar ele tem que saber cortar cabelo um barbeiro tem obrigação de saber fazer a barba ele tem obrigação de saber fazer o corte de cabelo quando você faz o curso de visagismo você não vai no curso de visagismo para aprender cortar cabelo você vai no curso de visagismo para aprender o que as linhas e as formas que você transmite naquele corte vai ser como expressa para as pessoas que olham porque o nosso cérebro demora aí cinquenta milésimos de segundo para ter uma emoção sobre uma imagem e demora cinco segundos para ter uma primeira impressão se nós percebemos isso é importante você estar sempre à frente da cliente para você ajudá-la no diagnóstico daquilo que ela quer Ronei Mariana excelente obrigado Renei um abraço é isso aí pessoal aproveitei Robertinho Robertinho eu analiso muitas pessoas quando chegam no meu salão meio que uma brincadeira mas você vai entender ou o ser humano ela é um Fusca uma Hilux ou um carro de corrida porque o Fusca é luz arredondada você vê que é um carro que ninguém quer é um carro bem lento ele não tem velocidade uma Hilux já é um carro mais quadrado um carro forte potente e um carro de corrida ele é veloz além de ser com linhas inclinadas é um carro veloz um carro muito rápido então é muito fácil você analisar as pessoas pelas linhas porque as linhas da velocidade e sempre observo o ser humano usando as linhas e as personalidades e eu aprendi muito isso com você também não sei se você lembra que você tem um vídeo falando um vídeo falando sobre isso é isso aí lembro sim que eu acho que bom mas é isso é importante porque tudo que nós usamos no cabelo são linhas quando você faz um cabelo um penteado por exemplo não vai amarrar o cabelo se você aprende o cabelo no meio da cabeça você vai ter uma linha reta aquele penteado vai expressar muito mais força muito mais segurança para quem usa e para quem enxerga quando amarra o cabelo aqui embaixo por exemplo vai criar uma linha mais romântica mais delicada porém mais submissa se nós pegarmos por exemplo a maioria das mulheres que seguem uma doutrina religiosa elas prendem o cabelo todo para trás e amarra onde? na nuca porque é uma linha de submissão o cabelo grande representa submissão representa apego a mulher só consegue cortar o cabelo acima do ombro por exemplo quando ela consegue separar a menina que ela era para a mulher que ela se tornou são duas coisas diferentes então como tem esse apego muito grande ao cabelo ela não consegue se libertar por isso que há muitas pessoas que acabam tendo 50 60 70 anos e não cortam o cabelo não é que fica que a mulher depois dos 50 tem que cortar cabelo não ela não tem que cortar cabelo ela tem que perceber que aquela imagem que ela tem não está ajustada de repente ao trabalho ou a parte comportamental dela porque a maioria das pessoas não sabe o que expressam como imagem certo? é isso isso aí garoto muito bom o papo está bom mas nós já estamos finalizando porque se for falar de visagismo vai falar três dias e não vai ficar porque é muito gostoso é muito bom falar sobre visagismo e ajuda muito na área da beleza pessoal eu estou aqui com o nosso câmera que ele ajuda também bastante já conheço bastante de visagismo aí e eu estou muito feliz de estar aqui com a presença aí do nosso amigo Robertinho ele não está presente mas só de estar na live para mim já está aqui do meu lado entendeu? então eu gosto muito do cara o cara trabalha muito bem com visagismo e além de tudo o que eu acho interessante no Robertinho ele manja muito em cabelo masculino e feminino porque eu acho que o melhor cabeleireiro aquele cabeleireiro que conhece cabelo é aquele que faz o masculino e feminino não importa se é curto seja comprido o que importa é a pessoa a pessoa você fazer aquele corte que tem mulher que usa o cabelo igual homem e tem homem que usa o cabelo igual mulher e eu gosto muito dos cabeleireiros que se aperfeiçoam em aprender masculino e feminino é isso aí Robertinho você está de parabéns e eu tenho certeza que nós vamos um dia fazer um curso um workshop aí junto tá bom? não, não vamos deixar para um dia já vamos colocar a data nisso para o ano que vem eu vou olhar a minha agenda aqui vou deixar pronto as coisas o ferro se foja quando está quente entendeu? então não vamos deixar a ideia ficar morna não vamos realizar isso logo bom eu quero deixar um abraço e todo o meu carinho para as pessoas que dispuseram do tempo dela para assistir a live aqui em Portugal são praticamente meia noite muitas pessoas daqui também estão assistindo no Brasil já um pouco mais cedo e agradecer ao Toninho a oportunidade também de estar dividindo aí com você essa live hoje com a tecnologia nós temos que usar isso então também gostaria que todos os cabeleireiros conseguissem fazer isso usar a tecnologia ao seu favor e não usar de uma forma só de ficar colocando coisas negativas fazer com que isso seja algo positivo para o seu negócio também tá bom? que sejam mais profissionais nas suas postagens porque isso cria uma imagem tudo que você posta no Facebook diz quem você é ou como você está se você coloca lá eu estou preocupado todo mundo já quer saber por que você está preocupado se você coloca você está feliz duas pessoas querem saber por que você está feliz então coloque coisas positivas faça transmita a imagem que você queira seja ela na rede social ou na sua vida pessoal então fique com Deus aí muito obrigado pela oportunidade estou muito feliz e tenho certeza que vamos fazer trabalho juntos e eu fico feliz porque todo mundo participou compartilhou o vídeo espero ter ajudado os colegas aí a ter um pouquinho mais de noção sobre o que é o visagismo tá bom? fique com Deus aí um beijo internacional é verdade daqui de Portugal para todos vocês aí no Brasil amigão na próxima quero você qualquer coisa manda um whatsapp tá bom? beleza combinado para você estar vivo falou um abraço obrigado um abraço tchau tchau avisa o pessoal aí da próxima live Tony a próxima vai ser terça-feira pessoal terça-feira estaremos aqui ao vivo com corte masculino você aí barbeiro mesmo cabeleireiro eu sei que todos aí corta cabelo masculino e feminino os cabeleireiros e que horas vai ser? sete? dezenove horas dezenove horas não perca vai ser uma técnica aí bem legal com conceito de visagismo tá bom pessoal? um abraço a todos e fique com Deus compartilhe o vídeo e eu tenho certeza que vocês vão gostar do próximo corte que vai ser aquele corte aí que todos esperam um abraço a todos e até mais um abraço aí galera até mais Robertinho já já a gente conversa contigo no whatsapp já já conversamos contigo no whatsapp valeu querido beleza ao outro valeu amigão valeu amigão